Eu sou pesquisadora no Laboratório de Ecologias de Manguesal, LAMA, na Universidade Federal do Pará, no estado de Pará, no Brasil, e faço parte da associação Sarambuí, que vem desenvolvendo projetos sobre conservação socioambiental, projetos socioambientais com comunidades tradicionais no ecossistema manguezal, lá no norte. A proposta que eu trouxe para trabalhar aqui na CILA, justamente foi com o intuito de transformar essa ideia nos futuros caminhos. Eu venho da academia, venho de um centro de pesquisa, que a gente tem uma metodologia sequencial diferente e aqui na CILA é um processo um pouco mais criativo. Uma universidade, eu comparo muito com uma universidade, tem um princípio, um fim, um objetivo, tem todo um processo metodológico, mas tem muito, envolve muito a criatividade, envolve muito a arte, e a arte e a ciência, elas vão juntas porque é necessário para a gente propor propostas sobre desenvolvimento sustentável que eu faço, na verdade. E a CILA, eu descobri que é um lugar de resistência, onde tu pode criar novas coisas, protótipos, abstratos e objetivos de propostas mesmo. Então, a experiência está sendo muito, muito legal, eu estou conhecendo muitas pessoas diferentes, é isso eu acho que é o mais rico, pessoas de diferentes áreas, artistas, desenvolvedores culturais, está sendo muito rico essa troca para a minha proposta. Tinho Obrigado.